Filho Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho, eu conheço bem como está seu coração Vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa prova Vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar Quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas Das promessas eu Eu vi o mar se enfurecer Aqui é meu coração Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Não há provação Que dure para sempre Não há vento que eu não possa acalmar E em todas as horas E em todas as horas Eu estou presente O milagre você vai testemunhar Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho, eu vou te exaltar Depois da prova Filho, eu vou te exaltar Filho, eu vou te exaltar Filho, eu vou te exaltar Filho, eu vou te exaltar